Um super-herói tem várias personalidades. Ele tem que ser corajoso para combater o mal que os criminosos trazem. Agora Ibu-chi já tem seu guardião. Eu sou o Homem-Abelha. O Homem-Lobo. Daquela noite em que fui capturado, eles me deram um ultimato. Mas eu ainda não tinha dito ou feito nada até aquele cara pedir para seu ajudante me soltarem. Pensei, essa é a hora. E no momento que senti que minhas mãos estavam livres, peguei uma bomba de fumaça e soltei. Ficou um branco, todo mundo tossindo. Eu peguei uma corda e amarei aqueles patetas e deixei um recado para o Homem-Lobo. Quando a fumaça acabou, lá estava escrito. Deixa minha família em paz. No outro dia, cheguei no laboratório às pressas e assustado. Temos uma ameaça. É um chefe de uma gangue de marginais. Seu nome é Homem-Lobo. Ele me enganou, conseguiu me pegar. E disse que se eu atrapalhar os planos dele, minha família vai sofrer as consequências. Você tem que contar a verdade para eles. Não, não posso. Vou colocar eles em risco, se alguém souber. Magnus entrou correndo. Venho ver na televisão. Dilinho, você precisa ver isso. Você precisa fazer algo. Eles estão atacando de novo. Na TV, falava uma repórter. Um homem misterioso vestido de lobo está atacando a cidade. Será que nosso herói virá detê-lo? Me dá o uniforme. Com essas, preciso ir. Chegando lá, todos ficaram animados com a minha presença. Só o rival que não gostou. Eu falei pra você, não se libero. Mas eu sou teimoso. Vamos terminar isso aqui. Eu e você. Começamos a lutar e senti grande dificuldade em lutar com ele que mais parecia um vingador com sua roupa de quase ferro. Quando recebi um soco, fui parar dentro de outro prédio. Tive uma ideia boa. Peguei os fios de energia e amarei nele, fazendo-o tomar choques e cair na rua. Seu capacete tinha localizador de pessoas. Então ele encontrou meu pai no meio da multidão. Você conhece esse aqui? Pai! Filho! É você? Qualquer coisa que me acontecer, estou orgulhoso de você. Acaba com ele. Vai! O homem novo atirou em direção ao prédio. Tentei impedir o impacto, mas já era tarde. Tentei lhe dar um copo de água e o cientista me sussurrou. Eu lamento, Dino. Mas isso que você tem na mão é a chance de acabar com ele. O copo d'água! Bem lembrado. Eu falei pra você não mexer com a minha família. Então joguei a água do copo nos danos que o choque elétrico causou na sua armadura. Paralisando suas funções e o sistema caiu. Foi preso pela polícia. Viva o Homem-Abelha! 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 Obrigado.